Confira. Até o final da manhã foram cumpridos 24 mandados de busca só na região metropolitana de Belém. O crime possibilitava extração e exportação ilegais de madeira, principalmente IP, cujo metro cúbico custa 3 mil dólares. A Operação Tabebuia contou com a participação de mais de 150 policiais federais. Ela foi deflagrada aqui no Pará, também em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Amapá. As investigações começaram quando o IBAMA descobriu irregularidades em um plano de manejo florestal de uma fazenda localizada no município de Santarém, oeste do estado. Uma das maiores exportadoras de madeira do país teria movimentado mais de 28 milhões de reais com o esquema. A quantidade de plano de manejo não é interessante. O percentual de fraudes que nós detectamos, que alcança mais de 90%. Então é isso que está contaminando essa cadeia produtiva hoje e que está trazendo prejuízo, inclusive, para a exportação do estado. Seis pessoas foram presas só no Pará. Pelo menos cinco grandes empresas teriam sido beneficiadas. Os investigadores descobriram que planos de manejo florestais bloqueados por irregularidades foram liberados com ordem judicial. A ordem judicial se cumpre. Não existe dúvida com relação a isso. Mas vai ser informado, inclusive, caso haja existência de alguma decisão que não tenha sido bem fundamentada com relação ao caso. Obrigado. 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 Obrigado.